Olá, eu sou o Marcão, muito prazer, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Neutralizando. Hoje é dia 11 de agosto de 2021. Já fazem mais de 5 anos que eu venho alertando a respeito do colapso mundial que iria acontecer. Que futuramente essa conta iria chegar para a humanidade na questão das altas temperaturas, das baixas temperaturas, das fortes tempestades, das inundações, das enchentes, das secas. Aliás, esse foi o principal motivo para eu começar a estudar sobre esse assunto, que hoje já está confirmado pela ciência. Você está vendo aí um caminhão de lixo, uma coisa que nós abominamos, só que o lixo faz parte das nossas características. É fruto do que nós produzimos, consumimos e descartamos de forma totalmente irresponsável, certo? E que muitas pessoas, mas milhões de pessoas mesmo, faz vista grossa para essa grandiosa responsabilidade. Ou seja, tudo que nós produzimos, quase tudo se transforma em lixo, certo? Ele é apenas o que a gente consumiu hoje, de repente um produto que dura aí 10 anos, você está usando ele. Só que em um determinado momento, ele vai se tornar lixo. Ou seja, quase tudo que nós consumimos, que nós produzimos, ele é lixo. Então, olha só a grande responsabilidade que nós temos para com a nossa casa. A nossa casa que eu falo para você, não é essa com seu endereço, nome de rua, avenida, CEP, tudo bonitinho, não. A nossa casa se chama Planeta Terra. É essa casa que nós temos que cuidar e nós não estamos fazendo isso. Quando eu comecei a estudar sobre o assunto, como eu estava falando, foi depois da seca que aconteceu aqui no Brasil em 2013. Começou em 2013, ela se estendeu, ela ficou muito mais forte em 2014. E aí, com todo esse movimento, não só acontecendo aqui no Brasil, mas em outras partes do planeta, o aumento da temperatura em algumas regiões, o avanço das águas do oceano, em vários locais. Ou seja, um monte de características, um monte de situações indicando que o planeta, ou seja, que a nossa casa está sofrendo por conta de um ser irresponsável que se chama ser humano. Que na minha visão, até o presente momento, não tem nada de humano. O único ser que eu posso chamar de humano, que a gente pode chamar realmente de humano, que é capaz e sempre fez isso, capaz do quê? De cuidar do planeta. Foram os índios. São os índios. Eles sempre cuidaram do meio ambiente. Sempre foram responsáveis com o meio ambiente. E eu me pergunto, né? Aonde... Eu já vou rodar esse vídeo aqui, tá, pessoal? Eu fico me perguntando aonde que o ser humano se acha tão inteligente ao ponto de poluir o seu mais precioso produto de consumo, que é a água. Sem água, nós não podemos sobreviver. Sem água, nós não podemos sequer nos alimentar. Então, é o nosso bem mais precioso que nós temos na nossa casa, que se chama Planeta Terra. E eu fico me perguntando, como é que o ser humano é capaz de fazer isso? Certo? Então, no decorrer desses anos, eu venho produzindo vídeos mostrando que o mundo já estava entrando em colapso a partir de 2014. Mas entrando em colapso forte, porque sinais, evidências, já estavam acontecendo há dezenas e dezenas de anos lá no passado. Hoje, 2021, a conta chegou, certo? E se nós não tomarmos nenhuma atitude séria, irresponsável, consciente e severa, nós precisamos tomar atitudes severas e imediatas para daqui para frente. Esse relatório da ONU, que foi publicado no começo de agora, de 2021, é a evidência, é um relatório eficaz do que está acontecendo, do que nós estamos fazendo. As preocupações, as preocupantes conclusões sobre o clima no Brasil, no relatório da ONU. Isso não é só para o Brasil. Aqui, a reportagem da BBC, menciona o Brasil, mas é para o planeta inteiro, é para a nossa casa. Certo? Em um estudo histórico, cientistas da organização da ONU mostraram como os humanos aqueceram, como os humanos aqueceram, acho que está escrito aqui, aquecerem a atmosfera, como os humanos aqueceram a atmosfera, o oceano e o solo, de forma inequívoca, e eu digo mais, irresponsável, de forma gananciosa, fazendo vistas grossas para o problema que estava produzindo, só que um dia a conta ia chegar, e as consequências, elas já estão visíveis hoje em 2021. A gente está vendo aí a quantidade de inundações, a quantidade de enchentes, né? Eu fiquei impressionado com muitos vídeos do pessoal lá no sul, quando, recentemente, agora, no inverno de 2021, começou, em algumas cidades, começou a nevar. E o pessoal saindo para a rua para comemorar a neve caindo, aquele frio absurdo. Só que é o seguinte, a neve, o frio, em excesso, ele mata a comida. Então, é uma coisa assim, né? Um contraponto, é uma comparação que as pessoas não fazem. Quer dizer, eu estou comemorando, as pessoas estavam comemorando, comemoraram a queda da neve, só que a neve, o frio, matou um monte de comida, matou um monte de plantações. E não foi só no sul, né? Foi em Minas Gerais. Eu vi plantações de milho morrerem por conta do frio. Então, olha só a idiotice do ser humano em comemorar uma situação dessas, né? Comemorar a neve caindo, mas, ao mesmo tempo, ou seja, está comemorando a destruição das plantações. Ou seja, o alimento encarece, tudo fica mais caro em relação à alimentação. Então, o ser humano tem, em determinados momentos, que ele é muito imbecil. Mas ele é muito burro, burro mesmo. Como eu disse anteriormente, como é que o ser humano tem a capacidade de poluir o seu bem mais precioso, que é a água? Concordam comigo? Nós somos seres burros. Mas muito burros mesmo. Como é que a gente pode comemorar uma situação de frio extrema que vai matar a nossa comida? Entender a situação? As contínuas emissões de gases, daqui a pouquinho nós vamos ver aquele caminhão lá, o que ele vai fazer. Certo? E quais são as causas do que ele fez. Isso as pessoas têm que entenderem. O que aquele caminhão que eu estava mostrando lá, recheado com lixo, ou seja, da nossa responsabilidade, e que muita gente faz vistas grossas em relação a lixo, é uma situação que eu já vou mencionar para vocês, que todo mundo tem que se preocupar na hora de descartar o lixo, na hora de jogar um lixo na rua. Você já pensou para onde é que vai um lixo, um papel de bala, qualquer coisa que você joga na rua? Você já imaginou para onde é que ele vai? Nós vamos chegar lá. As contínuas emissões de gases do efeito estufa já causaram consequências severas para o planeta, e causarão problemas ainda piores, caso não sejam reduzidas, de acordo com o relatório divulgado nessa segunda-feira, dia 9 do 8, pelo IPCC. O Brasil não sai ileso das consequências apontadas do relatório, mas é o mundo inteiro. Tá, pessoal? Esse relatório, ele foi direcionado para o mundo inteiro. São as consequências que nós estamos produzindo há milhares, há milhares não, há dezenas de anos. Certo? E a conta chegou agora. E se nós não mudarmos as nossas atitudes daqui para frente, de forma imediata, que sensata, as coisas ficarão muito piores do que nós já estamos vendo na televisão. Fortes incêndios, fortes secas, fortes tempestades de neve, fortes tempestades de chuva, e por aí vai. Agora, a situação, a situação é o seguinte, que eu estava falando com vocês a respeito do lixo que você joga na rua, que as pessoas jogam na rua, ou em outros lugares, como aquele caminhão, que você viu no começo do vídeo. Quando nós jogamos o lixo na rua, as pessoas têm, eu vou fazer só um breve comentário em cima disso, as pessoas têm um grande equívoco em relação ao maior produtor de oxigênio do planeta, que elas consideram que são as florestas. Existe um grande equívoco, e eu culpo até as escolas, o método de ensino, porque não ensinam realmente qual que é o maior produtor de oxigênio do planeta, não é a floresta. O maior produtor de oxigênio que existe no planeta é o oceano, e vem através dos plânctons. Tá, Marcão, mas o que tem a ver os plânctons, o oceano, com o lixo? Aí é que está o grande X da questão. Um dos maiores problemas que nós somos responsáveis por isso, que é a criação do que nós produzimos, que é o lixo, para onde é que a maior parte desse lixo está indo, principalmente o plástico? Bom, se você é fácil, não é? O resultado já está aí. Vários vídeos no YouTube, no Facebook, a televisão já mostrou isso também. O rio mais poluído do mundo fica lá na Indonésia, e é triste de ver. Aqui no Brasil não é diferente. Nós temos aqui em São Paulo o rio Tietê, e aí nós vamos para o rio Pinheiros, que é uma sequência do rio Tietê em São Paulo, são extremamente poluídos. E aí, quando chove, quando causa enchentes, inundações, todo esse lixo que vem através das inundações vão para os rios, além dos que já estão lá, além do lixo que já jogam lá. Esse lixo, ele mata os rios, ele acaba com a vida dos rios, ele é transportado para onde? para os oceanos. E no oceano, existe o quê? O produtor, o maior produtor de oxigênio que existe no planeta, que são os plânctons. Certo? Então, o maior produtor que existe do planeta, que as pessoas, a maioria esmagadora das pessoas não sabem, é o oceano, seguido, em segundo lugar, da floresta, né? Das florestas. Então, são os dois maiores produtores de oxigênio que existem na nossa casa e que nós estamos matando de forma irresponsável. Mas de forma irresponsável mesmo, estamos fazendo total vista grossa em relação às nossas atitudes. e ainda nos achamos inteligentes, indo para o espaço, fazendo viagem agora para o espaço, né? O que adianta, fala sério, o que adianta desenvolver tamanha tecnologia? Estou citando um exemplo aqui, tá, pessoal? A gente pode pegar aí vários outros exemplos para mostrar que o ser humano tem uma capacidade e inteligência enorme. Só que, diante dessas situações, coloca a nossa inteligência muito para baixo de um macaco. Porque é inadmissível analisar essa situação dessa forma. Como é que o ser humano tem a capacidade de poluir o seu principal, a sua principal matéria, né? Seu principal bem, que é a água. E aí, em decorrência disso, nós vamos destruindo as matas, nós vamos destruindo as florestas, e agora estamos num estágio bem avançado de destruir o oceano com o que nós produzimos. com o nosso lixo, com o nosso plástico. E está cada vez maior a quantidade de lixo nos oceanos. E isso vai matar a produção, vai matar os plântons, vai matar a vida no oceano cada vez mais rápido, de uma forma cada vez mais rápida, assim como nós estamos fazendo com a nossa maior parte dos rios. E aí, tem os rios que eu já citei para vocês em São Paulo, existem outros rios. Agora vamos ver aqui a nossa responsabilidade em preservar o meio ambiente. Certo? Isso aqui é o que nós produzimos. Isso aqui é nossa responsabilidade. Todos nós temos que fiscalizar esse tipo de situação. Você está vendo aqui, ao lado esquerdo, o rio. E já existe aqui um caminho, uma área própria, específica, para que todos os dias, pelo menos nessa região aqui, três caminhões carregados de lixo como esse, despejem essa quantidade de lixo. Aonde? No rio? Nos rios? Isso daqui é inaceitável. Isso daqui como ser humano, certo? Me comparando, olha só, pessoal, de ver essa caçamba subindo, é revoltante isso aqui. É chocante. Eu não vou nem mostrar o resto, porque isso daqui choca. de ver tamanha quantidade de lixo sendo despejada pelo menos três vezes ao dia, todos os dias, no rio. No rio. Além de matar o rio, como eu mencionei, certo? Esse lixo vai para o fundo do rio, vai lá para o leito do rio. Ele é transportado para o oceano. e nós estamos fazendo o quê? Matando os oceanos. Ou seja, o nosso principal e maior produtor de oxigênio, que é o oceano, e matando os rios. Eu fico envergonhado de ser classificado como ser humano. E você deve ficar também envergonhado de ver uma situação dessa. Está certo, pessoal? Então, nós temos que mudar, sim, as nossas atitudes, mas muitas atitudes a partir de hoje. Então, quando você joga ou quando você vê alguém jogando qualquer lixo na rua, certo? Não permita que façam isso. Pense que esse lixo, ele vai, quando chover, principalmente, ele vai para o rio, ele vai para a boca de lobo, vai lá para o esgoto, e a gente sabe que as chuvas, as águas das chuvas, que caem lá no esgoto, na boca de lobo, elas são transportadas para onde? Para os rios. E dos rios, são transportadas para os oceanos. Ok, pessoal? Vamos pensar um pouquinho? Eu sou o Marcão, caso você seja novo aqui no canal, faça a sua inscrição, ative o sino em todas, para que você receba todas as atualizações. Um grande abraço, fiquem na paz de Deus e até o próximo vídeo.